Embora elas próprias já sejam caçadoras perigosas, as barracudas nadam em carros para se proteger de outros predadores. Sempre há peixes maiores do mar. Nesses bancos de coral, os tubarões cinzentos do Recife se alimentam de barracudas. Mas é melhor os tubarões do canto azul pensarem duas vezes antes de atacar uma barracuda gigante nadando sozinha. Diferente dos outros tipos de barracuda, essa espécie é uma grande predadora que chega a medir dois metros de comprimento, pesar 45 quilos e nadar a uma velocidade de 55 quilômetros por hora.